Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Aids. Eu recebi um convite da Unaids, que é um programa das Nações Unidas. Ai, o pirula vendido para as Nações Unidas. Você não é um conspiracionista idiota que acha que a ONU quer acabar com o mundo. Você é muito bem-vindo para assistir este vídeo. Vai ter uma sequência de perguntas e eu vou ter que responder estas perguntas da maneira mais correta possível. Então, antes de começar este joguinho, vamos lá para o nosso jabás do começo, que a gente sempre faz, né? Camisetas Doppel, certo? Estão com desconto até o final do ano. Então, esta aqui do Marvin. Muita gente veio me perguntar desta camiseta do Marvin. Eu não lembro em qual vídeo que eu apareci com ela. Que a galera falou, nossa, mas que camiseta legal. É o Marvin, eu também quero e tal. Então, tem lá na Doppel para vocês comprarem esta daqui, tá? Foi uma das que o pessoal mais pediu. Uma outra camiseta que a Doppel me mandou também é esta daqui, com as inscrições do Anel, do Senhor dos Anéis e com a árvore de Gondor aqui no meio, tá? Muito legal. Eu não usei ela ainda porque ela é de manga comprida e estamos no verão. Então, eu que sou muito calorente, não vou usar. Mas, muito legal. Gostei bastante. Com desconto também. Então, se vocês quiserem aproveitar, vão lá, tá? Outro lembrete muito importante é que para você do Rio de Janeiro, no dia 6 de janeiro, eu estarei fazendo a minha apresentação no Teatro das Artes, no Shopping da Gávea, tá? A ciência só está certa quando concorda comigo, beleza? Os ingressos estão acabando muito rápido, o que está me deixando muito feliz com o povo carioca, mas, se você quiser ir, é bom você se apressar, beleza? Então, vamos agora para o Desafio Unaids, certo? Que é o desafio... Vou pegar aqui a caixa... Vamos ver aqui, ó. Esta aqui é a caixa do Desafio Unaids, tá? Já caiu alguma coisa aqui dentro. E aqui dentro temos uma série de coisas, ó. Dá uma olhadinha. Ai, caramba, caiu. Tem um telefoninho muito legal para você ligar aqui para o especialista. Tem aqui um... Aqui tem até um voluminho, ó, mais ou menos. Aqui bem feitinho o negócio. Aqui tem um ML aqui para poder ligar. Ó, interessante isso aqui. Gostei. Aqui tem as coisas que eu vou poder pular, né? E o Google aqui e eu ligar para o especialista que é esse telefone aqui. Aqui eu acho que é uma caderneta para eu anotar as respostas corretas, né? No final eu acho que eu vou ter que dar as respostas corretas para vocês, né? Uma caneta também para eu escrever. Muito obrigado. E aqui estão as cartinhas que eu tenho que responder. Então vamos nessa, sem mais delongas, para que esse vídeo não fique com mais de um pirula de duração. Essas perguntas aqui foram todas coletadas da internet, tá? Por pessoas reais que tinham dúvidas reais, beleza? Eu acho que isso é importante falar. Vários canais foram chamados, né? Para gravar. Eu ainda não assisti justamente porque eu não queria me influenciar, né? Para gravar do meu jeito e não do jeito das outras pessoas. Depois vocês deem uma olhada. Busquem pela hashtag DesafioNides aqui no YouTube ou em outras redes sociais, Twitter, Facebook, para ver se vocês acham os vídeos de outros canais que também participaram dessa campanha, tá? Fiquei muito feliz com esse convite. Não estou sendo patrocinado, tá? Não recebi um centavo, beleza? Estou fazendo isso aqui no voluntário, porque eu acho que é uma causa importante, né? Conscientizar as pessoas, porque o número de soropositivos voltou a aumentar recentemente, tá? Eu vou deixar aqui embaixo uma reportagem mostrando isso. Então eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso. Então vamos lá, fazer aqui as perguntas. Tenho uma curiosidade. Um homem com HIV pode ter relações com uma mulher que não tem HIV e ela não se contaminar, entre aspas, e ter filhos sem HIV? Agora eu vou falar o que eu acho que é, tá? Depois a gente vai conferir no gabarito lá para ver se eu estou respondendo certo. Eu sei que a chance de um homem contaminar uma mulher, o homem tendo HIV, e contaminar uma mulher transando de uma forma desprotegida e etc, é muito alta. Eu acho que a maneira mais comum de você conseguir o HIV para você é você ser uma mulher e transar desprotegida com um homem que é soropositivo. Agora, de ter filhos sem HIV, isso eu sei que rola. Isso eu sei. Eu sei que se você fizer o tratamento de maneira adequada, dá sim para o filho nascer sem HIV. Porque a infecção com HIV para o bebê acontece na hora do parto. Então você pode fazer um parto tomando certos cuidados, que foi a melhor maneira que a gente teve de brecar o avanço desse vírus na população. Outra pergunta aqui, estou ficando com uma mina que é soropositiva. Vou contrair HIV se fizer sexo oral nela ou realmente não existe caso de transmissão dessa forma? Isso é uma pergunta muito interessante, eu gostei muito de ter caído com ela aqui. Eu achava que a probabilidade de transmissão era tendia a zero. Até que um seguidor do meu canal me trombou na rua um dia e ele veio me contar que ele virou soropositivo depois que ele fez sexo oral numa menina que ele estava namorando. E ela era soropositiva, eu não sei se ela não quis contar para ele ou se ela também não sabia. Eu não me lembro agora esse detalhe da história do cara. Aí eu mudei totalmente o meu conceito, porque eu falei assim, tá, talvez não seja tão raro assim. Talvez o perigo seja muito maior do que eu imaginava. Então, sei lá, fica aí a dica de que realmente existe caso de contaminação por sexo oral. Porque afinal de contas é a troca de fluidos, né? Troca de fluidos acontece no sexo oral, mesmo que seja um sexo oral numa mulher. E se de alguma forma o vírus conseguir acessar a corrente sanguínea, já era. Galera, tô preocupada. Quanto tempo o vírus HIV permanece no alicate de unha que estava guardado no guarda-roupa? Aqui tem uma coisa interessante pra falar que vírus HIV é pleonasmo. Porque HIV é a sigla pra Human Immunodeficiency Virus. Então esse V do HIV já é o V de vírus. Tá, então falar vírus HIV é igual falar os The Beatles. Tudo bem, vai, é um preciosismo que, enfim, eu tenho que explicar aqui pra vocês. Se o pessoal quiser continuar falando vírus HIV, não tem problema. Do mesmo jeito que eu não sou malo o suficiente pra ficar encrencando com as pessoas que falam que vão sair pra fora ou entrar pra dentro. Com relação ao alicate de unha que estava guardado no guarda-roupa, eu acho muito, muito pouco provável que o HIV no alicate de unha tenha sobrevivido fora de um organismo hospedeiro, tá? Eu acho que não tem esses casos, tá? Outra pergunta. Hoje eu fui no banheiro da rodoviária e aqui é tudo muito precário. Muita nojeira, chão todo mijado. De fato, rodoviários não costumam seus lugares mais limpos do mundo. Muita coisa nas paredes e no chão, etc. Esses três estrelinhas eu não sei o que que são. Daí eu usei o banheiro e sem querer encostei minha calça no vaso. Banheiro masculino, sou homem. Depois passei a mão na calça e depois na boca entre um prazo de 20 minutos. Ok, eu sei que às vezes a gente acaba se esquecendo, né? Você tá com a mão, sei lá, tá no ônibus, segura e depois coça o olho, põe a mão na boca. Realmente, às vezes, é um reflexo que a gente acaba cometendo sem lembrar que a mão tá muito suja. E aí ele tá perguntando se ele pode ter contraído HIV. Novamente, é o mesmo princípio do alicate de unha. Eu acredito que se não for um meio líquido ou, sei lá, coloidal, o HIV não sobrevive, tá? Em meio seco, né? Em meio aéreo. Então, eu acho que não tem problema. Vamos lá aqui, outra pergunta. Tem uma dúvida. Se duas pessoas homens fazem sexo sem camisinha, mas nenhum deles tem HIV, tem como o vírus se criar sozinho? Bom, essa pergunta aqui é fácil, dá pra entender porque que a pessoa acredita nisso, né? Mas é uma ingenuidade achar isso, né? É quase uma biogênese, né? É a vida surgir do nada, aleatoriamente, sem os elementos necessários para que surja a vida. Então, não é possível isso acontecer, tá? O vírus, ele tem que ter vindo de uma contaminação prévia. Se nenhuma das duas pessoas possui HIV, então não há como nenhuma atividade, seja sexual ou de qualquer outro tipo, né? Fazer o vírus aparecer out of the blue, tá? Do nada, assim. Então, isso realmente não tem como acontecer. Essa pergunta é bem fácil de responder. Que bom, ufa, peguei uma fácil. Outra. Masturbação pode dar AIDS? Você está lá numa boa e cai na mão. Tá, eu acredito então que seja masturbação em terceiros. Depois você limpa com água e sabão. Que bom! Fico muito feliz que você limpa com água e sabão. E depois come ou encosta no olho. Tá, se você lavou com água e sabão, então você não está comendo os produtos da masturbação, beleza. Posso contrair? E quem tem fimose e corre mais risco? Cara, esse lance da fimose eu não sei responder. Eu acho que só se tiver mais chances de ter sangramentos. Mas aí tem que ser um caso bem grave de fimose. Agora, se você lavou com água e sabão, tá tranquilo, sem problema nenhum. Você resolveu o problema. Outra pergunta. HPV é a mesma doença de HIV? O nome é parecido, me ajudem. Tenho HPV e estou com medo de AIDS. Tá, aqui também é uma outra pergunta bastante ingênua, mas é válida. Muita pessoa pode ter dúvida nisso, tá? Não, não é a mesma coisa. O HPV é o papiloma vírus humano, tá? Enquanto o HIV é o vírus da imunodeficiência. Por isso que a AIDS, que é a doença que pode ser gerada pela infecção do HIV, é chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida. Ou seja, não é obrigatório que você, sendo soropositivo, ou seja, você tendo HIV na sua corrente sanguínea, que você vá desenvolver a AIDS. Mas é importante que seja vinculada que o grande problema da AIDS é a imunodeficiência. Ou seja, o enfraquecimento dos seus glóbulos brancos, do seu sistema de defesa. O HPV não. O HPV é o papiloma vírus humano, que tem outra pegada. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre o HPV. Vou colocar aqui, tá? Não só sobre o HPV em si, mas também sobre a vacina do HPV. Na verdade, eu citei esse lance da vacina do HPV duas vezes. Eu citei naquele meu vídeo falando sobre vacinação, se elas fazem bem ou mal. E o outro vídeo falando especificamente sobre o HPV. Então eu vou deixar todos linkados aqui do lado ou aqui na descrição. Outra pergunta aqui. Fiz sexo oral numa pessoa e tô com umas cáries. Posso ter pegado HIV? Cara, tô aqui, só que eu não sei. É uma boa pergunta. Umas cáries? Eu acho que não, porque cáries não... Bom, depende da profundidade da cáries, né? Acho que se você estiver fazendo canal, talvez, você tá com aquela parte aberta, né? Que pode cair na corrente sanguínea. Agora, cáries... Sei lá, se a cáries estiver tranquila... Cara, não faz sexo oral quando você tá com cáries. Sei lá. Bom, enfim. Não sei. Essa pergunta aqui eu não sei. Então eu vou pular, tá? Depois eu confiro a resposta lá. Então eu vou aqui pegar a caixinha aqui. Tem aqui o esqueminha. E vou tirar esta aqui. Pular. Pronto. Um a menos. Pulei esta pergunta aqui. Ó, até agora eu não tô usando muito os skills que eu posso usar aqui, tá? Então vamos lá. Mosquito da AIDS. Posso ter sido picada pelo mosquito do HIV? Assim como dengue, chikungunya e outras doenças? HIV pode ser transmitido por mosquitos? Cara, essa é uma ótima pergunta. Uma pergunta muito pertinente, porque afinal de contas a gente tá falando de contato de sangue com sangue, né? E a infecção só pode acontecer quando o vírus cai na corrente sanguínea. Faz todo sentido. Afinal de contas, a gente sabe de vários vírus que são transmitidos por mosquitos, né? Como o vírus da dengue e outros aqui, o do zika, né? E que a gente já discutiu aqui já no canal várias vezes. Então será que o HIV pode ser transmitido por mosquito? Eu digo que não. Porque eu nunca ouvi falar disso e eu teria ouvido falar disso antes se fosse verdade. Eu tenho certeza quase absoluta de que o HIV não é transmissível por mosquito. Mas isso me deixa uma dúvida de por que isso acontece. Eu não tenho a menor ideia de por que que isso acontece. Então eu vou dar uma gugada. Boa, porque agora eu fiquei na dúvida disso daqui, por que que isso acontece. Eu sei que a resposta é não. Mas eu não sei por que que isso acontece. Então eu vou dar uma gugada aqui e pronto. Já perdi outra coisa, eu só posso pular mais duas e ligar pro especialista. Desculpa aí que vocês não estão vendo o telefoninho que tá aqui. É bonitinho ele, ó. Que legal. Bom, vamos lá. Eita, tá caindo esse negócio aqui. Bom, tá aqui no site da Mundo Estranho. Eu costumava gostar da Mundo Estranho. Não sei de nenhuma besteira sendo falada pela Mundo Estranho. Pelo menos não de cabeça agora. O vírus HIV se mantém no sangue em uma concentração mínima, ao contrário de doenças como a dengue que apresentam a chamada fase virêmica, quadro clínico com alta concentração de vírus no sangue. Ahn. Ou seja, o HIV está sempre em uma concentração mínima no sangue. Por isso, a quantidade que o mosquito suga de uma pessoa seria pequena demais pra contaminar a outra. Boa explicação. Assim, nunca injetam numa nova vítima o sangue de alguém picado anteriormente. Porém, o mosquito secreta, né, quando ele vai picar uma pessoa, com a saliva dele um tipo de anestésico, né, como se fosse um anestésico, que é justamente pra vítima não sentir na hora que tá sendo picado. E se não me engano, é ali que acontece a contaminação do vírus da dengue, ou da chikungunya, do zika, etc. Vou tentar abrir outra coisa, que é diário de biologia. Aqui, diário de biologia feito pela Luciana Lira, bióloga. Não conheço o seu blog, Luciana, desculpa. Ah, então é uma coisa bem interessante também que eu devia ter pensado. A questão evolutiva, né. O mosquito, felizmente, é incompatível ao vírus, fazendo com que o organismo trate este como parte do alimento e no período entre as picadas é destruído pelo estômago do inseto. O que faz todo sentido, porque não houve uma coevolução entre o vírus e o mosquito. Ao contrário do que aconteceu com a dengue, com a chikungunya, ou o zika, etc. Por quê? O comportamento do vírus dentro do corpo do mosquito vai ser muito importante. Se ele não vai pra saliva do mosquito, se ele não vai inteiro, né, se reproduzindo dentro do mosquito e adaptado justamente pra infectar outros organismos, né, não tem como acontecer esse tipo de ciclo. Então o HIV não desenvolveu essa coevolução junto com os mosquitos pra que essa transmissão seja feita através deles. Pelo menos não ainda. Pode ser que no futuro o vírus desenvolva isso. Eu espero que não. Acho que também não deve ser tão fácil assim de ter essa coevolução. Obviamente que essa é uma pesquisa muito superficial, né, apenas pra rolar a bola aqui desse jogo, pro vídeo não ficar muito comprido. Achei que as respostas estão bastante coerentes. Mas se eu quiser ter uma certeza mesmo de que isso aqui é verdade ou não, eu procuraria um artigo científico, um artigo acadêmico, né, no Schooler Google. Procurei em inglês, né, então seria... Mosquitos and HIV. Scholar articles for mosquitoes and HIV. Ou seja, aqui, ó, artigos acadêmicos sobre isso. Aqui, fala sobre conhecimento sobre HIV entre estudantes de colégio, tal, não sei o que. São pesquisas de opinião aqui. Tá aqui. Aí, aqui, experimentos sobre bad bugs, né, percevejo ou mosquitos, Aedes aegypti, são vetores de imunodeficiência humana, tá. Esse artigo aqui é de 87, ou seja, é um artigo bem antigo. Fizeram aqui uma série de experimentos in vitro, tá, com cultura de células, tal, tal, tal. E aqui, a conclusão se conclui que tanto Aedes aegypti e provavelmente outros mosquitos não são vetores mecânicos do HIV e que tal transmissão é muito pouco provável que aconteça também em percevejos, em condições naturais. Teria que ler o artigo todo. É um artigo de 87. Nem tá completo aqui, tá só o abstract mesmo, tá só o resumo, mas eu vou deixar linkado aqui embaixo também, porque é uma informação importante, tá. Então, deem uma conferida agora, tanto em artigo científico, pelo menos um, né, eu deveria olhar outros, mas senão o vídeo aqui não vai acabar nunca, e nos textos de divulgação em português, né, que eu já citei aí. Bom, então respondi a pergunta do mosquito da Aedes. Semana passada transei sem camisinha com um cara. A pessoa não se identificou como homem ou mulher, mas eu acho que também aqui é irrelevante. Mas depois de dois minutos coloquei a camisinha. Tenho chance de pegar HIV? Dois minutos? É uma boa pergunta. Porque não houve ejaculação e foi uma coisa meio rápida. Não sei. Eu acredito que sim, mas também acho que é uma probabilidade baixa, não sei. Eu tô opinando aqui sem saber. E... Ah, tá, tá aqui. Eu acho que é uma boa ideia pra eu chamar aqui o especialista. Eu vou dar uma olhada aqui. O pessoal da campanha tá usando o Jairo Bauer, que é um cara que eu sempre admirei muito, né, que ele fazia aquelas perguntas lá no MTV na época e tal. Mas antes de contatar o Jairo Bauer, eu vou ver se tem um outro especialista aqui, que eu gosto bastante dele, pra ver se ele pode responder isso aqui de uma maneira melhor. Vou ter que mandar um e-mail pra ele, tá? Porque é meio complicado, tá? Então, vamos ver aqui, mandar o e-mail. Semana passada transei com camisinha, com cara. Bom, essa é a pergunta, vou lá mandar ver se ele pode me responder. Então, agora vamos esperar pra ver se haverá a resposta, certo? Opa, está tocando aqui o meu telefoninho. Opa, é ele mesmo. Ah, que bom, rapaz. Fala, Ladrauzio, beleza? E aí, Pirula, tudo bem? Opa, a voz dele tá meio abafada, acho que ele tá no viva voz. Então, Drauzio, você responde pra nós essa pergunta aí? Ok, vamos lá. Olha, essa pergunta da menina que transou, começou a transar sem camisinha, depois de dois minutos colocou a camisinha. Olha, penetração tem que ser com camisinha, sabe? Sempre arriscado. Você diz, não, mas não teve ejaculação. Não teve, mas aquele líquido que sai antes, durante a relação sexual, se uma pessoa é infectada pelo vírus, aquele líquido contém, aquele líquido tem o HIV ali, você pode ser infectada dessa maneira. A regra é muito simples. Tendo penetração, tem que usar a camisinha do início ao fim da relação sexual. Ah, então beleza, tá respondido. Pô, Drauzio, brigadão, viu? Valeu mesmo a ajuda aí. Eu fico bastante feliz aí da sua participação, de ter cedido um pouco do seu tempo aqui pra me ajudar aqui no desafio. Legal, Pirula. Sempre bom estar com você e com as pessoas que te acompanham aí. Tchau, cara. Falou, abraço. Bom, então tá aí, respondido pelo Drauzio. Vamos prosseguir então aqui com os questionamentos aqui, com as perguntas, tá? Faltam poucas, faltam mais quatro. Relações sexuais com várias pessoas gera AIDS? Nunca entendi. Bom, se a pergunta aqui é gerar AIDS out of the blue também, tipo, do nada, né, aleatoriamente, está errado. Então é a mesma pergunta do rapaz aqui, acredito que seja um rapaz, né, perguntando se dois homens fazem sexo sem camisinha e nenhum deles tem HIV, se o HIV pode aparecer do nada. Então, se isso daqui é gerar AIDS, que você está querendo perguntar aqui, então não. Você não tem como gerar vírus se nenhuma das pessoas possui esse vírus. Então não tem como ele aparecer do nada. Mas, relações sexuais com várias pessoas, se você quiser falar, aumenta a probabilidade de, sei lá, ficar infectado com HIV, de virar soropositivo? Aí é outra pergunta, porque, eventualmente, quanto mais promíscua for a sua vida e no sentido de descuidada no que diz respeito à proteção, maior é a probabilidade de você, uma hora, ser contemplado com esse tipo de surpresa nem um pouco agradável. Mas se você toma cuidado, se protege, etc, tecnicamente você pode transar com quantas pessoas você quiser que não vai ficar soropositiva. Agora, se for um grupal com pessoas que você conhece, você sabe que ninguém tem o vírus, aí não tem problema, pode surubar à vontade. Só que aí você tem que se precaver contra outras coisas, como, por exemplo, gravidez indesejada. Mas aí são outros 500, é outro vídeo. Outra pergunta aqui. Me ajudem, por favor. Exclamação e interrogação. Uma mulher que contém AIDS. Ela contém AIDS? Tipo, mulher é uma caixa. Ela contém AIDS dentro dela. Foi no meu serviço e abriu e fechou uma porta de correr. Pegou no trinco. Oh, ela pegou no trinco. Possivelmente a mão dela poderia estar suada pelo forte calor. Ao forte calor, é. Doutor Caí. Em seguida, eu nem me toquei e abri a porta, mas acabei tocando minhas unhas nem tão de leve. Cara, esse pessoal tá também procurando pelo em ovo, cara. Nossa senhora. Corra algum risco de ter contraído a doença? O suor não transmite HIV, tá? Porque não há um contato com a corrente sanguínea na produção do suor. As glândulas sudoríparas que ficam aqui na pele, né? O fluido que elas secretam não entra em contato com o sangue, então não tem como o suor transmitir HIV. E mesmo que transmitisse, mesmo que ela tivesse sujado o trinco com sangue, se você encosta a mão ali e você não tem nenhum corte na mão ou nada disso, provavelmente não vai acontecer. Tive uma relação sexual com uma garota de programa. Hum, e a camisinha estourou. Hum... Há duas semanas minhas fezes saem meio empastadas. Nem sempre. Só às vezes. Será que estou com a doença? Faz um mês que tive uma relação sexual com a garota e estou com muito medo de ter contraído AIDS. Mas nenhum sinal de febre nem outros sinais de AIDS. Apenas isso me preocupa ao fazer as necessidades. Cara, eu acho que é possível até que você esteja defecando mole por nervosismo, né? Não vai ser isso que vai dizer se você está com HIV ou não. Você vai ter que fazer um exame depois que você respeitar a janela. A janela era de nove meses, até muitos anos atrás. Hoje a janela eu acho que é de um mês só. É uma janela bem mais curta que você precisa para saber. Então se você já tem um mês que fez a relação sexual com a garota, já está na hora de você fazer o teste. Você já pode fazer o teste e ver se você está com HIV ou não. Mas só pelas fezes, acho que não rola nada. E bom, gente, me ajuda. É a última, hein? Me ajuda. Uma pessoa pode apresentar sintomas de HIV em menos de 24 horas após uma suposta contaminação? Boa pergunta. E eu acho que não. Novamente, aqui é um achismo meu. Depois a gente vai conferir o gabarito ali. Mas até onde eu sei, se você apresenta algum sintoma, é acho que depois de uma semana, que é alguma coisa parecida com gripe. Parece uma gripe. Coriza, febre, um pouquinho assim de tontura. Que é uma coisa bem de leve. Não tem jeito. Você vai ter que esperar um mês para fazer o exame. Bom, então agora vamos ver se eu acertei as perguntas? Vamos lá. Aqui, ó. O risco de transmissão do HIV pelo sexo oral sem proteção existe, mas é baixo. Aê! Legal, acertei. Contudo, é importante saber que inúmeras outras infecções sexualmente transmissíveis podem ser adquiridas pela boca. Mas é aquilo que eu falei. Esse cara que me parou na rua lá, que era meu seguidor, ele falou que houve transmissão para o sexo oral em mulher. A outra pergunta, do alicate de unha. O HIV não sobrevive por muito tempo e não se reproduz fora do corpo humano. Aí é o que eu falei. Não é possível dizer quanto tempo o vírus permanece no alicate, mas é possível afirmar que um tempo muito curto. Se o alicate já estava aguardado por muito tempo, o vírus já não está mais lá. Ótimo. Então, beleza. E aqui no gabarito ainda fala que, apesar de não ter problema com o HIV, algumas hepatites virais podem sim ficar no alicate depois de muito tempo. Vamos ver aqui. O cara do banheiro da rodoviária. Não, o HIV não sobrevive por muito tempo e não se reproduz fora do corpo humano. Então, é aquilo lá que eu já tinha falado. Ah, essa pergunta aqui é se ninguém tem o HIV, se tem como ele criar sozinho. Isso aqui eu sei que eu acertei e está certo aqui. Está aqui. Tem chance de um cara não passar HIV para a mulher se ele tiver. Atualmente existem diversos insumos e tecnologias em saúde que permitem que casais que vivem com HIV ou casais sorodiferentes, no caso de um ter e outro não, tenham um filho sem HIV. O casal deve procurar um médico para receber aconselhamento. Como eu falei... Ha! Tinha falado, acertei também essa. Vamos lá. Masturbação da AIDS. Tá, aqui eles responderam como se fosse uma automasturbação mesmo. Você se masturbar e não você estar masturbando os outros. Então, obviamente, se for uma automasturbação não tem como mesmo. Agora, já que perguntou da fimose, vamos falar um pouco sobre circuncisão. A circuncisão é um procedimento cirúrgico que significa a remoção do prepúcio. Algumas pesquisas realizadas na África comprovam que depois de um ano o procedimento resultou em uma redução de 50% a 60% das infecções de HIV em homens heterossexuais. Oh, interessante. A circuncisão ajuda, no caso. HPV, se é a mesma doença do HIV, eu sei que aqui não está errado, né? Então, são vírus diferentes, apesar dos dois serem sexualmente transmissíveis. Oh, interessante isso aqui, ó. No caso da co-infecção, ou seja, ter HPV e HIV, se o tratamento antirretroviral não estiver sendo feito, o HIV pode acelerar o processo de desenvolvimento do HPV porque ele diminui a imunidade da pessoa soropositiva. Então, legal isso daí saber, né? É mais perigoso se você tiver infecção dos dois. É relevante destacar que infecções por HPV aumentam significativamente o risco de transmissão do HIV, tanto para homens quanto para mulheres. A pessoa que fez sexo oral e está com cáries. Aqui, a frase que diferencia da outra pergunta lá, do sexo oral, é a existência de cáries ou feridas na boca pode também contribuir para aumentar a chance de infecção do HIV, mas o risco ainda é baixo. Então, acertei de novo a pergunta. Maravilha. Então, vamos lá. Mosquito da AIDS. Essa aqui eu já procurei, né? Então, eu já sei a resposta, né? Então, não. A pergunta 19 foi o Drauzio que respondeu. Duvido que o Drauzio tenha errado, né? Mas aqui está falando. Houve penetração, contato com as mucosas, então, sim, tem possibilidade de infecção. Então, Drauzio, para variar, está certo. Relações sexuais com várias pessoas geram AIDS? Então, está aqui, ó. Relações desprotegidas, independente de acontecerem com uma ou mais pessoas ou uma torcida de futebol, podem resultar na transmissão do HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Se você não conhece o estado sorológico do HIV para elas, aumentam a chance de infecção, como eu já tinha respondido. Ótimo. O da mulher da maçaneta lá. Não, o HIV não é transmitido por meio de interações comuns do dia a dia, como abraçar, apertar mãos, beijar, dividir objetos ou alimentos. O cara da garota de programa, que tem as fezes pastosas lá. Primeiramente, é importante saber que a infecção pelo HIV muitas vezes não apresenta sintomas. Assim, você não pode confiar em sintomas para saber se houve infecção ou não. Muitas pessoas que são infectadas com HIV não têm nenhum sintoma durante 10 anos ou mais. E algumas pessoas que foram infectadas com HIV relatam ter sintomas semelhantes aos da gripe de duas a quatro semanas após a exposição, que já responde à última pergunta que eu falei da possibilidade de ter uma coisa que parece gripe. A infecção possui uma janela imunológica de aproximadamente 30 dias. O que quer dizer que nesse período, mesmo que a pessoa tenha sido infectada, existe a possibilidade do teste ser um falso negativo. E aqui tem uma coisa bem interessante na pergunta 5. Caso a relação tenha acontecido há menos de 72 horas, você deve procurar um médico para que ele avalie a situação em relação à recomendação do uso da profilaquecia pós-exposição, PEP. A PEP é a utilização da medicação antirretroviral, porque o HIV é um retrovírus, após qualquer situação em que existe o risco de infecção com HIV. A medicação age impedindo que o vírus se estabeleça no organismo. Ah, é o mesmo tipo de coisa que eles fazem com os bebês na hora que eles nascem lá também, quando a mãe é soropositiva. Por isso, a importância de se iniciar essa profilaquecia o mais rápido possível após o contato, no máximo 72 horas, sendo o tratamento mais eficaz iniciado nas duas primeiras horas após a exposição. O tratamento deve ser feito por 28 dias seguidos. Muito legal saber dessa informação. E aqui a gente encerra o vídeo com esse jogo muito legal, que ajuda as pessoas a saberem um pouco mais sobre essa doença, né? E sobre essa infecção que pode desenvolver uma doença. Gostei muito de ter participado. Eu agradeço ao pessoal do Nides Brasil por ter me convidado. Fiquei bastante honrado. E eu espero que eu tenha ajudado vocês sanando algumas dúvidas que vocês tinham sobre o assunto. E algumas que eu também tinha, né? Que eu não sabia responder. Beleza? Então é isso aí, gente. Eu agradeço bastante quem aguentou assistir até aqui. Um abraço pra vocês e... Falôs! Então, gente, só pra finalizar aqui, porque acabou meio seco o vídeo, tá? Porque eu não tinha feito as contas quando eu tava gravando. Mas eu acertei 10 de 14 questões. Então a minha pontuação final é 10. Obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E eu tinha pedido também pro Drauzio responder mais uma pergunta que não mandaram pra mim no meu box. Mas já que o Drauzio é um cara muito ocupado, ia ser difícil eu conseguir falar com ele de novo. Então eu já, por via das dúvidas, mandei outra pergunta. Se você tiver HIV, quer dizer que no futuro você vai ter AIDS? Então fiquem aí com a resposta final do Drauzio aí, que ficou muito legal. Fiquei com pena de cortar. E um abraço pra vocês. Oi, Pirula. Tudo bem? Essa dúvida da pessoa que pegou HIV e acha que ela vai ter AIDS obrigatoriamente, vou dizer como era no passado. No passado, você chegava, infectado pelo HIV, a gente ia acompanhando aquelas células CD4 no sangue, no exame de sangue, acompanhando, acompanhando. E a hora que elas começavam a cair, que chegava naquela fase já perigosa da AIDS, a gente começava a tratar. Hoje, a filosofia de tratamento é completamente diferente. Você adquiriu o vírus, começa imediatamente a fazer o tratamento. Fez o teste, deu positivo, inicia o tratamento rapidamente. Por quê? Porque quanto mais cedo as pessoas iniciam, mais tempo elas vão passar de uma forma assintomática, sem desenvolver AIDS. Isso é um dos estudos modernos, dos últimos anos, provam com clareza absoluta. E é uma das razões pelas quais a gente insiste para que as pessoas façam o teste. Faça o teste, não é que só que você vai proteger os outros, porque vai deixar de infectá-los, mas se você souber que há HIV positivo, você tem condição de tratar, e eu não vou dizer nunca, mas porque a gente, medicina, nunca usa essas palavras, mas de passar anos, décadas, sem desenvolver AIDS.